E aí, meus amados, bom dia! Estamos aí no nosso mundo político, né? Não esperava ingressar, mas hoje estou entrando aí como pré-candidato, vereador na minha cidade. Mas eu sempre dou conselho para as pessoas, nunca venda o seu voto, valorize o seu voto. Agora é o momento mais justo que tem. O seu voto vale como qualquer uma pessoa que tem dinheiro, que não tem, seja lá quem for. O seu voto é valor como se fosse um bilionário. Legal! Exerça isso. Nunca venda o seu voto. Mas eu dou um conselho, meu amado. Examine bem as pessoas que são candidatas. Qual o projeto que eles têm, como é com a família deles. Observe isso. Como eles administram o dinheiro. Isso é muito importante. Sabe, esse conjunto. Olhe bem a questão de administrativa, que formação a pessoa tem, se ele tem competência mesmo para aquilo ali, para o nível de fidelidade dele, que é alguém envolvido em corrupção. Que tipo de pessoa você está entregando o seu voto? Que tipo de pessoa você está entregando para administrar a sua cidade, o seu estado, o seu país? Pense bem nisso. Nós reclamamos e colocamos a culpa nos outros. Entenda que a política não é corrupta. O ser humano que é corrupto. O problema não está lá. O problema está dentro de você. Está dentro de nós. Examine isso aí. Pense bem o direcionamento de Deus na sua vida. E grandes homens de Deus foram políticos e fizeram diferença. Pelo menos como José, Sadraque, Mesaque, Abednego, como Daniel. Vários homens de Deus fizeram diferença na nossa geração. Vários homens puderam introduzir como Neemias, ajudar, trabalhar, fazer diferença. Observe bem como Esther pôde fazer diferença também, sendo esposa de um rei, meu amado. Coloque no seu coração isso. Ore pelas nossas autoridades. Mas chegou a hora de exercer o seu voto? Pense a Deus o direcionamento. Estude cada candidato. E aquele que você vê que é a pessoa exata para estar na liderança da sua cidade, como eu repito novamente, do seu estado, do seu país, faça isso. Que Deus abençoe. E a Bíblia nos diz feliz a nação cujo Deus é o Senhor. PR.danilionones no YouTube. Gostou desse vídeo? Dê o seu like. Se não gostar, dê o seu like. Compartilhe com seus amigos. E não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Ajude-nos a levar essa palavra esclarecedora de utilidade pública para o nosso povo. Deus abençoe.